Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nesta oportunidade de poder falar a você, meu irmão e minha irmã, de temas relacionados à nossa fé. Nosso arcebispo Dom Alberto está viajando, então, ele me deu essa oportunidade mais uma vez e a alegria de poder estar aqui com você para discutir e relacionar temas que dizem respeito justamente à nossa caminhada de fé no nosso dia a dia. Nós, então, estamos falando ao longo desses programas, nesse tempo de conversa com todo o povo de Deus, por onde chegam os sinais da nossa TV Nazaré, deu o período do Catecomenato e Discipulado. Neste Ano da Fé, onde o Papa Bento XVI irá abrir no próximo mês de outubro para celebrar o aniversário do Conselho Vaticano II e também o aniversário da criação e promulgação do Catecismo da Igreja Católica, todo relacionado à nossa vida de fé, à teologia, à reflexão da nossa espiritualidade como cristãos. Então, nada melhor do que conversar com você sobre o início e a estrutura da nossa fé nos primeiros séculos da Igreja. Todos nós sabemos que a fé, para que nós possamos entendê-la, é necessário primeiramente conhecê-la. E o conhecimento da fé no período antigo da Igreja justamente veio a partir de Jesus Cristo, quando na encarnação de Jesus Cristo Ele veio ao mundo, Ele assumiu a nossa condição humana, nos falou da boa nova do Pai, reuniu em torno de si discípulos e dentre esses discípulos apóstolos, esses apóstolos que então viram Jesus, conviveram com Jesus, escutaram Jesus e ao longo dos séculos eles começaram a continuar a missão que Jesus Cristo iniciou de poder justamente falar da boa nova do Pai. E então, a nossa fé é justamente relacionada à pregação que os apóstolos nos deram no que diz respeito ao conhecimento que eles tiveram de Jesus Cristo e então a evangelização que eles possibilitaram para que nas comunidades por onde eles estavam presentes pudessem manter. E dessa forma então, nós vimos que os discípulos, os apóstolos, tendo a responsabilidade das comunidades cristãs, eles também começaram uma forma de catequese, uma forma de preparar estes novos adeptos ao cristianismo, um grupo que vinha do judaísmo, que se convertia ao cristianismo, um grupo que vinha do paganismo e se convertia ao cristianismo e portanto eles começaram a estruturar uma preparação, uma forma de poder anunciar, de poder conservar a mensagem cristã por meio daquilo que nós então estamos falando de catecumenato ou discipulado. E falávamos então que este catecumenato e discipulado é este processo pelo qual no início da igreja começa apenas com uma simples instrução, ou seja, uma memória das mensagens de Jesus, dos ditos de Jesus, daquilo que Jesus fez e dos quais nós temos conhecimento por meio do Evangelho. E então eles passam essas informações, eles conservam essas informações também, porque existe toda a tradição apostólica na qual ela conserva e mantém intacta a mensagem original, a mensagem que Jesus nos trouxe como a boa nova do Pai e assim então vão repassando para aqueles que começavam a aderir ao cristianismo. E dessa forma nós então temos esse catecumenato. Catecumenato que vem da raiz grega catecúmenos, ou seja, catequem, que daí também provém catequese, que significa instruir, significa ensinar. Porém, como nós vimos também, esse catecumenato e esse discipulado, ele foi se desenvolvendo ao longo da vida da igreja. Nos primeiros dois séculos ele começa a ser simplesmente uma instrução religiosa, uma introdução ao culto também, porque já temos os primeiros testemunhos no primeiro e segundo século de uma estrutura litúrgica onde se celebra a Eucaristia e dessa forma então se começa também a iniciar aqueles que começavam a ingressar no cristianismo a forma de poder conhecer a fé, poder abraçar essa fé por meio de um rito que era justamente o batismo para que depois esse batismo pudesse ser assumido em sua vida por todo o sempre. Não significava naquela época que receber o batismo, por mais que houvesse um tempo de preparação que durasse dois ou três anos, porém, o batismo serviria também para a vida toda daquele candidato ao cristianismo, o chamado os iluminados, ou seja, todo o processo com o qual os novos cristãos começavam a viver na vida da igreja. E assim então nós vamos já começar a percorrer então o terceiro século da igreja. Como acontecia no terceiro século o catecumenato e o discipulado? Já dizendo aqui, nós entendemos por catecumenato naquele período da igreja como justamente a preparação para o discipulado. Ou seja, catecumenato era justamente o período no qual se dava a conhecer a fé, se conhecia aquilo que era a prática e a essência da identidade do cristianismo para que depois conhecendo essa essência e essa identidade do cristianismo nós pudéssemos então seguir Jesus Cristo justamente no discipulado. Discipulado que também vem da raiz grega matetem, que é interessante pelo fato de que nós pensamos que discipulado é simplesmente seguir alguém que nos fala quando na verdade discipulado é seguir alguém que nos fala provocando num outro também o convite de poder seguir aquele que se escuta. isso é muito interessante porque a palavra discípulo então não se fecha somente no escutar, ela é muito mais ampla ela significa também o convite a missão que tenho de como discípulo poder provocar outros a também seguirem aquele que eu sigo. E daí vem matetem do grego matetés que significa aluno aquele que aprende alguma coisa para que depois possa também ensinar. e assim no segundo século da igreja nós já começamos, segundo o terceiro século da igreja temos uma estrutura de empenho pastoral da igreja no primeiro e segundo século nós temos já uma instrução simples, oral onde se dava a conhecer o conteúdo da fé no cristianismo já no terceiro século em diante começamos a perceber uma estrutura de empenho pastoral daí então nós entendemos também caros irmãos e irmãs que no início da igreja nós temos toda uma estrutura com processos que vão se desenvolvendo ao longo dos séculos e assim de uma simples instrução oral se passa agora a um empenho pastoral o que é mais interessante também meus irmãos e irmãs nós percebemos que entrar em contato com esses fundamentos históricos da nossa fé e como as primeiras comunidades cristãs viviam e se relacionavam com tudo isso ao mesmo tempo também nós percebemos que hoje o mesmo convite é feito no que diz respeito ao empenho de toda a nossa vida para que no momento em que nós recebemos os sacramentos não fique somente na recepção dos sacramentos mas também possa esses sacramentos ser um convite para que assim nós estejamos ligados à vida da igreja ligados também à vida de fé e assim então nós estamos começando a ver que as práticas descritas não são mais antigas no que diz respeito aos testemunhos que nós temos ou seja quando nós na vida da igreja nos três primeiros séculos nos é descrito a prática religiosa a prática da instrução e daquilo que nós vamos acompanhando no que diz respeito a essa própria estrutura da vida de fé então nós vamos entendendo que a admissão ao batismo e aos sacramentos da igreja vai se tornando cada vez mais seletivo também quando nós lemos os textos do evangelho nós vamos percebendo que os discípulos falavam em nome de Cristo aquelas pessoas então elas recebiam esta mensagem de Jesus e já pediam o batismo e eram então batizadas já a partir do momento em que a igreja ela vai se desenvolvendo a partir do momento em que a igreja ela vai tomando consciência também da realidade e do contexto da qual ela vive então ela vai empenhando cada vez mais também aquilo que os cristãos vão começando a conhecer e se comprometer com os sacramentos e assim nós vamos percebendo então que a admissão ao batismo ela é mais seletiva e nesse momento então nós temos como praxe a pergunta fundamental feita a todo aquele que era batizado primeiramente se aceitavam a fé cristã a partir do momento que se conhecia e ao mesmo tempo que se aceitava a fé cristã se pedia também uma forma de comprometimento com aquela vida cristã com aquela vida de fé que eles estavam naquele momento conhecendo e assim então nós vamos perceber que até mesmo por causa dos períodos de perseguição da igreja por causa também das apostasias o que é apostasia é quando durante as perseguições muitos cristãos por exemplo que no momento da morte renunciavam a fé cristã para poderem não receber a pena de morte como depois eles eram recebidos na vida da igreja novamente até porque publicamente eles tinham renunciado a fé por causa do medo naquela época da pena de morte então como é que novamente se recebiam essas pessoas se de fato elas aceitavam se de fato elas na vida da igreja queriam novamente poder viver a missão e a responsabilidade de poder serem cristãos e assim vocês estão percebendo meus irmãos e irmãs o quanto que ao longo da vida da igreja ao longo dos séculos que vão se passando vai se tornando cada vez mais claro aquilo que nós vamos entendendo e vivendo na nossa vida cristã voltaremos logo mais com o nosso programa conversa com o meu povo voltamos com o nosso programa conversa com o meu povo falando sobre o período do catecomenato discipulado na vida da igreja dos primeiros séculos a causa do ano da fé que nós estamos nos preparando para poder iniciar no mês de outubro estamos mergulhando naquilo que era nos primeiros séculos da vida da igreja a introdução a instrução e a preparação a vida de fé daqueles que aceitavam o cristianismo entrando em contato com os fundamentos históricos da nossa fé por meio da instrução da catequese que se fazia naquela época também hoje nós podemos entender como é que também nós procuramos conservar e viver a missão e sobretudo a responsabilidade de fazer entender as pessoas que recebem o batismo as pessoas que recebem a primeira comunhão a crisma entender o sentido de que esses sacramentos de fato nos dão um impulso para que na igreja nós assumamos uma missão e assim nós estamos vendo então que no segundo século no terceiro século já da vida da igreja segunda metade já indo para o segundo século metade do segundo século início do terceiro século nós então vamos perceber que a primeira fase e aquela mais autêntica e séria do catecomenato e discipulado essa ela tem a documentação ou seja nós temos todos os os testemunhos de que já havia uma estrutura realmente séria daquilo que dizia a respeito a preparação para o os sacramentos do batismo da da eucaristia e da crisma então nós percebemos também que é documentável sobretudo como uma práxis pastoral da vida da igreja onde no que diz respeito a atuação daqueles cristãos que eram empenhados numa evangelização de ambiente e porta a porta então nós já percebemos aqui meus irmãos e irmãs que desde o início da igreja quando se fazia este processo de catecomenato e discipulado na instrução àqueles que queriam abraçar a fé era já também feito de uma maneira tal que essa evangelização primeiramente era uma prática já na vida da igreja ou seja o trabalho de evangelização se dava justamente pelo fato de que a missão de poder continuar a mensagem de Jesus se dava por meio dessa metodologia porta a porta também nas comunidades assim nós podemos pensar também que hoje nós quem sabe em algumas realidades de uma maneira mais intensa de outras de uma maneira mais tímida porém o ir de porta a porta a visita faz com que realmente a evangelização seja muito mais eficaz nós hoje muitas vezes podemos correr o perigo de sermos acomodados nas nossas paróquias nas nossas comunidades e ao mesmo tempo não ir ao encontro daqueles que precisam realmente e muitas vezes até não sabem nem como chegar à igreja e já temos iniciativas muito interessantes e ricas nas nossas dioceses e nas nossas comunidades e paróquias por exemplo como os grupos de peregrinação ou os grupos de missão quando você agora que iremos daqui a pouco chegar já a fase de preparação para o auxílio de Nazaré onde temos aquele período de preparação nas peregrinações com a imagem nas casas isso não deixa de ser uma expressão daquilo que era na época das primeiras comunidades cristãs a evangelização porta a porta e sobretudo visto como uma prática pastoral da vida da igreja ser visto como uma prática pastoral na vida da igreja é também pensar que hoje deve ser uma prioridade em nossas paróquias e em nossas comunidades muitas muitas vezes quando nós nos reunimos que decidimos as estratégias pastorais para aquele ano ou para aquela atuação na igreja e na paróquia é fundamental também que possamos ver o modo pelo qual a visita às casas a visita às famílias essa presença da nossa como católicos seja de fato uma presença eficaz para que possamos então também nos fazer entender que nós estamos presentes e assim como estamos vendo era uma prática nos primeiros séculos da igreja depois nos últimos anos do segundo século já indo para o terceiro século então nós percebemos também o empenho das comunidades cristãs para a seleção dos candidatos ao batismo ou seja é visto que também é necessário nós podermos é visto como naquela época a necessidade de não receber qualquer um para a preparação do sacramento do batismo em que sentido na vida da igreja começava já as dificuldades no que dizia a respeito ao entendimento da fé se nós vimos que nos primeiros séculos era fácil falar de Jesus Cristo e simplesmente anunciar a sua mensagem ao desenrolar dos séculos ao desenrolar da história e sobretudo da cultura aonde o cristianismo chegava começavam também as primeiras perguntas sobre a fé quem era Jesus Cristo como nós podemos conceber Jesus Cristo filho de Deus mas sendo filho de Deus nós acreditamos em um único Deus então sendo verdadeiramente Deus verdadeiramente homem como é que nós podemos concebê-lo como Deus mesmo sabendo que ele caminhou conosco que ele assumiu a nossa condição humana quem é o Espírito Santo como ele atua na vida da igreja o que foi o Pentecostes vocês percebem que essas foram as grandes perguntas que começaram a surgir também nos primeiros séculos da igreja e infelizmente alguns grupos entre os cristãos começavam a responder de maneira errônea ou até mesmo fora da tradição que os apóstolos quiseram sempre conservar no que diz a respeito a mensagem de Jesus e então se começava a ter o cuidado de poder selecionar as pessoas que gostariam de poder aceitar abraçar a fé cristã para que dessa forma aceitando realmente a fé cristã por meio do batismo elas se empenhassem a vida toda elas se empenhassem realmente em poder conservar este sacramento no seu comportamento no seu pensamento e na sua própria vida e por isso então já começa aqui nos últimos anos do segundo século início do terceiro a seleção dos candidatos ao sacramento do batismo se você perceber também meus irmãos e irmãs essa é a fundamentação para o que nós também hoje na igreja nós fazemos quando nós queremos batizar uma criança ou queremos batizar alguém existe alguns critérios para que se possa então batizar estas crianças e estes jovens cada diocese cada paróquia ela possui critérios que são dados pelo bispo da diocese local depois a nível de conselho pastoral onde ele decreta muitas vezes até por meio de um documento quais são as orientações para que se possa admitir aqueles candidatos ao batismo tanto quanto crianças mas também quando são jovens ou adultos e assim seria interessante você perceber por exemplo na sua diocese ou na sua paróquia quais são essas orientações sabendo que são orientações que de qualquer forma tem fundamento já desde os primeiros séculos da vida da igreja essas orientações meus irmãos e irmãs são necessárias para que justamente se possa ver o batismo não somente como uma prática social onde é parte da nossa cultura já que na maioria somos católicos ainda por exemplo aqui no Brasil e como católicos nós sabemos que nós precisamos ser batizados precisamos receber o batismo porém muitas vezes se vê como uma necessidade puramente social e não tanto uma necessidade religiosa uma necessidade espiritual quando de fato levo aquela criança ou aquele adolescente ou aquele jovem ou aquele adulto ele recebe o batismo mas depois não tem aquele compromisso corre o risco de não ter aquele compromisso e depois não saber mais o que é a vida de fé que ele acabou de abraçar o conhecimento da doutrina cristã e então é por isso que é necessário realmente uma preparação para que se possa entender o que é realmente o sacramento do batismo na vida daquele povo e então nós vamos vendo que em Roma também em torno do ano 140 é documentável um caminho catecumenal numa obra muito importante que é chamada o pastor de Ermas é um documento que foi escrito provavelmente por volta do ano 140 depois de Cristo muito perto ali da presença apostólica ainda daqueles que viram Jesus daqueles que escutaram Jesus e faz então toda uma descrição de como era naquela época a instrução feita a todos aqueles que aderiam a fé cristã aceitavam a preparação para o sacramento do batismo e assim então é de fato uma descrição sobretudo do ponto de vista do comportamento do comportamento ou seja como um futuro cristão diante da fé que ele irá abraçar como ele deve se comportar diante das realidades que ele se encontra no que diz respeito a cultura pagã naquela época como um cristão ele entende a fé no único Deus como um cristão deve se comportar diante da realidade do império romano onde se propunha tantas coisas na vida daquele povo na vida da sociedade e da qual muitas vezes não era tolerável para um cristão as práticas de culto pagão onde muitas vezes se pedia o sofrimento os circos por exemplo onde se tinha o prazer de poder ver as pessoas se degladiando as pessoas sendo devoradas por exemplo pelos animais pelas feras lá no Coliseu como nós conhecemos então tudo isso era também avaliado e visto na vida da igreja para um candidato que aceitava abraçar a fé cristã e assim meus irmãos e irmãs nós então conversando sobre esses fundamentos da nossa fé nós estamos vendo o quanto que era importante o quanto que era de fato fundamental antes de poder abraçar a fé no momento do batismo conhecer entender e sobretudo assumir um compromisso de fé no comportamento e na vida do dia a dia quando se aceitava o batismo na sua vida assim também entrando em contato com esses fundamentos possamos aprender ainda mais na nossa igreja sobretudo neste ano da fé que nós iremos começar a poder entender que toda a fé que nós vivemos e temos na vida da igreja na vida de cada um de nós é uma resposta aquilo que Deus se revelou aquilo que Deus quer nos dizer e sempre continuar dizendo na sua palavra e na prática da igreja por meio dos sacramentos que esta bênção meus irmãos e irmãs que chega até você possa realmente ser aquela fortaleza necessária para que na sua vida esta fé possa iluminar tanto o seu coração como o coração também daqueles que convivem com você o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém